Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Estamos de volta com mais um programa de análises e opinião sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo. Já peço, como sempre, que se inscrevam, se ainda não forem inscritos, e que compartilhem, por favor. No programa de hoje, a gente vai falar da Revolução de 64, que completa nesta sexta-feira, dia 31, 59 anos. O governo do PT promete punir os militares que comemorarem a data. Também vamos falar dos planos do governo para voltar a pagar as pensões dos anistiados do regime militar. E o desemprego no Brasil voltou a subir em ritmo acelerado e já passam de 9 milhões os desocupados no país. Esses são os destaques principais do programa de hoje, que está começando agora. Muito bem, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. E já vamos direto para o primeiro assunto. O governo do PT prometeu punir os militares que comemorarem a data de hoje, 31 de março, que marca os 59 anos da ascensão dos militares ao comando do país em 1964. A presidente do partido, que nem tinha nascido na época, foi uma das primeiras a alertar sobre as ações que o Exército vai tomar contra os militares que desrespeitarem a ordem. Ela disse, abre aspas, Fecha aspas. 1. Hoje, já há bastante estudo comprovando que não houve golpe nenhum dos militares. Basta ler um pouco e conhecer melhor a história, mesmo contada nos livros dos comunistas. Na década de 60, o então político João Goulart demonstrava ideias de um governo socialista com propostas de desapropriação de terras sem nenhuma espécie de compensação para os proprietários. Essa e outras propostas, que marcaram o discurso dele na Candelária, no Rio de Janeiro, assustaram vários setores da economia brasileira, como políticos, empresários, banqueiros e sociedade civil. Logo, houve um movimento de rejeição às ideias de Jango, como era chamado, ele que acabara de assumir no lugar de Jânio Quadros, que havia renunciado à presidência da República. Acuado sem respaldo popular, Jango fugiu para o Uruguai, deixando a cadeira da presidência vazia por alguns dias. Logo, resumidamente, o Congresso votou democraticamente pela deposição do presidente fugido e colocou no lugar, em mandato tampão, o presidente da Câmara da época, deputado Ranieri Masili. O movimento para a retirada de Jango foi articulado pelo povo, liderado em três frentes estaduais. Em Minas Gerais, pelo governador Magalhães Pinto, em São Paulo, pelo governador Ademar de Barros e no Rio de Janeiro, pelo governador Carlos Lacerda. Eles é que não queriam mais João Goulart e suas ideias comunistas na presidência do país. Houve, então, o pedido das massas pelas ruas do país inteiro e foi só aí que os militares entraram em ação, atendendo o clamor popular. Se houve golpe, uma vez que João Goulart havia abandonado o cargo no Palácio do Planalto, não foi começado pelos militares e sim pela sociedade civil. A escolha de Humberto de Alencar Castelo Branco foi feita dias depois, em votação democrática pelo Congresso Nacional, em forma de resposta e pagamento pelo envolvimento e serviço dos militares em favor dos cidadãos. O fim do regime chegou com o general Figueiredo, que passou o poder para José Sarney em 1984. Mas durante todo esse tempo, os militares levaram a culpa porque impediram os revoltosos de trazerem de volta, a todo custo, as ideias comunistas de João Goulart. Na verdade, para manter a ordem, os militares tiveram de ser duros. Só teve problema com eles quem dava problema. Por isso surgiram os movimentos de esquerda que hoje estão de volta ao poder. Até o atual general-chefe do Exército, senhor Tomás Paiva, disse a interlocutores que os oficiais que celebrarem a data poderão ser punidos. Será mesmo que ele não conheça a história da sua própria força? É inadmissível que isso venha a acontecer nos dias atuais. O que isso tem a ver com a democracia? Muitos dos que estão no governo hoje sofreram na época porque eram considerados problemas e provaram que a questão não se tratava de ideologia, era de caráter mesmo. Quantos foram condenados pela Operação Lava Jato por corrupção e desvio de recursos públicos, mostrando uma índole criminosa? Você lembra de Aldemir Bendini? Ele foi colocado como presidente da Petrobras em 2015 pela então presidenta Dilma com a missão exclusiva de acabar com a corrupção na estatal. Mas o que aconteceu? Colocaram o lobo para tomar conta do galinheiro. Ele fez foi roubar ainda mais do que os outros que o antecederam. Foi o que a Lava Jato mostrou? Bendini recebeu R$ 3 milhões da construtora Odebrecht para favorecer a empreiteira em contratos de obras da empresa. Ele foi condenado primeiro a 11 anos de cadeia. Depois o juiz Luiz Antônio Bonatti, da 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba, reduziu a pena para seis anos e oito meses. Era isso que essa turma queria na época? Roubar, roubar e roubar ainda mais. E não somos nós que estamos dizendo isso. Foi o revelado pela Operação Lava Jato e que todo mundo sabe. Era essa mesma turma que dava problema lá no passado e que mais tarde foram anistiados. Olha só o que está chegando por aí com relação a esse tema de anistia. A comissão que trata do assunto no Congresso Nacional promoveu nesta quinta-feira, dia 30, a primeira sessão do governo do presidente Lula após mais de quatro anos de perda de protagonismo do colegiado criado para identificar violações de direitos e reparar vítimas do regime de exceção. E o que representa isso? Que o governo está se movimentando, se articulando, para fazer com que os anistiados voltem a receber as gordas pensões altíssimas por terem sido perseguidos pelos militares há quase 60 anos. Essas pensões foram suspensas pelo presidente Temer e depois seguidas pelo presidente Bolsonaro. Eles entenderam que não faz mais sentido algum receber uma pensão vitalícia de quase 40 mil reais líquidos por mês por uma coisa que aconteceu há 59 anos. E quem são essas pessoas que recebiam na surdina esse dinheirinho bom pago pelo povo brasileiro? Sabe quem são? Vamos lá. Artistas como Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, o próprio presidente Lula, José de Seu e até a ex-presidente Dilma Rousseff. Agora me diga uma coisa, eles precisam desse dinheiro para o resto da vida? Quando um juiz te condena por danos morais ou materiais, você paga até 25 mil reais de uma única vez como sentença condenatória e pronto, acabou. Eles perderam um braço, uma perna ou ficaram com sequelas que os impediram de ganhar a vida? Dilma Rousseff está com um salário de quase 250 mil reais por mês e é presidente de um importante banco mundial. Ela precisa dessa pensão? Todos os artistas que mencionamos fizeram mais sucesso depois que voltaram do exílio, deixando claro que não houve nenhum prejuízo de ordem motora ou física que os tivessem impedido de trabalhar ou ganhar a vida. Eles precisam disso enquanto milhares de brasileiros passam fome, como disse a ministra do meio ambiente Marina Silva? E Lula precisa dessa pensão? Oh, mas não se trata disso, se trata de moral e respeito que se deve ao perseguido, uma reparação? Papo furado. Isso é balela para quem gosta, isso sim, de mamar no Estado e fica procurando artifícios. De novo, quando um juiz condena alguém por danos morais, como me parece ser o caso, o valor da sentença é pago de uma vez só. No dia 26 de junho de 1968, houve um atentado à bomba contra o quartel-general do 2º Exército no bairro de Ibirapuera, em São Paulo, que resultou na morte de Mário Cozel Filho, de apenas 18 anos e que também deixou feridos outros cinco soldados. O ataque foi atribuído ao grupo Vanguarda Popular Revolucionária, o VPR, que se tinha formado dois anos antes, reunindo dissidentes da política operária, o Polop, e militares do movimento nacionalista revolucionário, o MNR. Os grupos se fundiram na vanguarda Armada Revolucionária. Sabe quem fazia parte dele? Dilma Rousseff e outros integrantes hoje do Partido dos Trabalhadores. Portanto, eram esses militantes, considerados como terroristas pelos atos violentos que praticavam na época, que durante todos esses anos receberam recursos do governo pagos pelo cidadão, dinheiro do imposto de renda, ganhado, suado e usado para honrar os compromissos com eles, que agora pedem de volta o benefício da pensão. Pergunta. Os familiares do soldado morto em atentado terrorista, E dos que ficaram feridos, recebem pensão vitalícia do Estado? Dilma Rousseff roubou bancos, como conta a história, e hoje é presidente de um dos grandes do mundo. Se os parlamentares caírem nessa, vai ser mais uma vergonha nacional para o Congresso. Ao invés disso, nós temos uma sugestão. Aliás, mais uma, né? Por que o governo não aprova uma conta particular, aberta no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, para quem quiser fazer doações para esses anistiados, ao invés de obrigar o cidadão comum a pagar por mordomias injustas? Abriu uma conta, simples assim. Aí, aqueles que acham justo Dilma, Lula, Chico Buarque e tantos outros receberem uma pensão vitalícia, que vão lá e depositem 100, 200, mil, 10 mil reais por mês, o que quiserem, seja lá o que for, nada contra, aí seria mais justo. Agora, obrigar o cidadão brasileiro a arcar com os custos de uma indenização que ele não teve nada a ver, é covardia, é vergonhoso, é injusto. E já que falamos em Dilma Rousseff, olha só o que chegou para a gente. A mulher está dando uma entrevista no exterior e passando vergonha mais uma vez. Veja. Thanks a lot, I'm sorry, this is going to be in English. Matthew Lee, Inner City Press, you sort of addressed it. If you speak slowly, I understand very well. Very good, excellent. Brazil's IDC includes a commitment of reducing greenhouse gas emissions by 37% by 2015. I don't understand. I'll slow down, okay? Is it going to keep emissions stable from current levels rather than reducing them? Não, 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 não. Mas fala a verdade, é divertido a gente ver a ex-presidente falando no exterior, não é não? Na verdade, aí os repórteres estavam perguntando sobre a redução da produção de carbono que o Brasil se comprometeu a cumprir. E, no entanto, Dilma não entendeu absolutamente nada. Quando ela deixou o governo, o Brasil tinha 14 milhões de desempregados. Você se lembra disso? Pois é, o desemprego voltou a subir no país novamente. Nesta sexta-feira, 31, o IBGE divulgou uma pesquisa nacional por amostragem de domicílios contínua, revelando que o índice de desemprego subiu para 8,6%, atingindo mais de 9 milhões de brasileiros sem trabalho. O índice encerra um período de seis trimestres de queda. Mas aí vai ter gente agora falando que os empregos de antes eram informais, que não tinham carteiras assinadas e que não valem. Mas e daí? Eram pessoas como motoristas de aplicativos, que passaram a ter uma maneira de sustentar suas famílias e que agora o governo quer acabar com isso também. Essas pessoas estão se sentindo ameaçadas. Quem usa os serviços do aplicativo sabe muito bem do que estamos falando. São apenas três meses de governo e o país já está atolado até o pescoço, em um poço de vergonhas. Até o arcabouço fiscal, apresentado na quinta-feira, está causando assombro entre os especialistas, que afirmam que vai trazer, em um futuro próximo, aumento de impostos e inflação. Oh boy! Mas sobre isso nós vamos falar em um outro programa. Ficamos hoje por aqui para não alongarmos muito nessa história. Obrigado pela companhia, não se esqueça de dar o like se você gostou e compartilhar, por favor. Também se inscreva se ainda não for inscrito. Um forte abraço, um bom fim de semana e até a próxima.